Olá, a presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco da abertura do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. Vamos voltar ao vivo ao pavilhão de exposições do AIMB. A repórter Carolina Monteiro tem as informações sobre o evento. Carolina. Malu, o Brasil é o quarto mercado de carros do mundo, fica atrás do Japão, dos Estados Unidos e da China. Mas o governo brasileiro quer melhorar a posição do país no ranking, por isso criou o programa Inovar Alto. No início do mês de outubro foram lançadas as regras deste programa, que prevê a desonerações para a indústria. Mas para ter acesso a essas desonerações, mais especificamente descontos no IPI, o Imposto ao Produto Industrializado, a indústria vai ter que investir em tecnologia nacional. E o resultado disso não é só o crescimento da indústria, mas também geração de empregos, além de termos um carro no mercado que seja mais eficiente, econômico e também mais barato. Daí a importância de um evento como esse que está sendo realizado hoje aqui em São Paulo, o 27º Salão Internacional do Automóvel, que reúne 500 carros de 49 marcas diferentes e também volta o olhar desse setor para o país. Nesse momento, a presidenta Dilma Rousseff continua visitando os estandes, vendo o que há de novidade no mundo dos automóveis. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E logo mais, a NBR vai transmitir ao vivo a abertura do Salão do Automóvel de São Paulo com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.